A gente também quer contratar, mas como eu falei, a gente trabalha dentro de uma limitação que é do clube. A gente quer reforçar o time da melhor maneira possível, assim como a gente fez no ano passado. A gente entende que a saída do Soares gera uma expectativa maior, principalmente em quem vai repor esse jogador. Faz parte, quando tu contrata o Soares, tu dá um passo ali, de uma coisa talvez fora da caixa, mas talvez tu fique refém desse próprio trabalho, porque não dá para baixar a régua. E, principalmente nessa função de centroavante, o Grêmio não queria buscar qualquer centroavante. O Grêmio queria buscar um jogador à altura do jogador que ele tinha. Talvez a altura seja impossível por a estrela que é o Soares, mas um jogador que entregasse bastante dentro de campo. Então, nessa posição, a gente está tentando ainda fazer uma análise mais a fundo ainda, para que todos os fatores possam convergir. Jogadores que queiram vir para o Brasil, com a parte financeira, e também que atenda a parte técnica. E aí